Piedade, ó Senhor, vem de piedade, pois pecamos contra Vós. Piedade, ó Senhor, vem de piedade, pois pecamos contra Vós. Vem de piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de Vosso amor purificai. Lá vai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, vem de piedade, pois pecamos contra Vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra Vós, só contra Vós que eu peguei e pratiquei o que é mal aos Vossos olhos. Piedade, ó Senhor, vem de piedade, pois pecamos contra Vós. Piedade, ó Senhor, vem de piedade, pois pecamos contra Vós. Liberdade, ó Senhor, vem de verdade Pois recamos, honra a vós Alegria de novo, alegria de ser salvo E confirmai-me com o Espírito generoso Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar E minha boca anunciará vosso dolor Liberdade, ó Senhor, vem de verdade Pois recamos, honra a vós